Ah, eu falei! Dá uma missa? Ai, minha filha tem aí! Que idade! Gente, que babado! Eu tô cheia de novidades pra vocês. Eu já entrei assim, no quarto mês, a passos largos, a passos imensos. Vocês não têm noção. Fui na médica e pelas minhas contas eu estava de 11 semanas. Mas a conta médica é a que vale. Então, estamos de 12 semanas e 3 dias. Como assim? Já saímos do primeiro trimestre. Ai, nem acredito. Tô super feliz. Tá tudo ótimo. Tudo sendo, assim, mais do que eu esperei. Tudo lindo. E a gente vai ter mais revelações. Vou conseguir fazer revelações, assim, que nem planejava. E que vai ser babado. Vai ser muito bom. E, olha isso. Que amorzinho! Eu vou conseguir encontrar a minha prima, que eu amo. Que a gente teve, assim, uma infância linda, maravilhosa. Juntas. Cheio de histórias. Cheio de lembranças boas. E eu vou conseguir contar pra ela a minha leitinho. E eu preparei esse mimo aqui de última hora mesmo. Porque eu, assim, não imaginava encontrar ela. Mas vai dar tudo certo. Fiz a plaquinha bem linda. Olha, acho que ela vai amar. E a ideia é fazer um correio elegante. Amanhã, na quadrilha que a gente vai juntas. Ai, eu tô doida pra ver a ração dela. Acho que ela vai ficar super feliz. E ao mesmo tempo, assim, sem acreditar, né? E quero que vocês acompanhem tudo aí. E eu vou contar tudo pra vocês, assim, nos mínimos detalhes. Mas, primeiro, vamos por partes. E, no mais, é isso. Olá! Oi, 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 queridos! Tudo bem? Tudo bom? Chegou o grande dia. Hoje, dia 8. Sábado. E eu vou fazer uma revelação pra minha prima. E a gente teve a ideia de fazer um correio elegante. Vai ser super legal. Depois, eu vou mostrar pra vocês após esse vídeo. Espero que vocês curtam. Está tudo bem. Estamos aí em 3 meses e 4 dias. Olha que bacana. E é isso. Oi, oi, queridos! Tudo bem? Tudo bom? Hoje, dia 9 de julho. Domingo. E a gente está indo pra mais uma revelação. Olha isso. Que lindeza! Vou levar pra minha prima Lu. Que amo de coração também. Estou doida pra ver a reação delas. E vocês vão ver nesse próximo vídeo. Oi, oi, oi! Hoje, dia 11 de julho. Completado aí 13 semanas. E a gente está aqui muito feliz, esperando pra fazer exame de sangue. Eu que quero testar a agulha. E também vou colher de urina. E vamos ver o que vai dar. O sentimento de hoje é a ansiedade. Ah, chamou. É eu. É eu. Gente, babado. Esse vídeo, pelo jeito, ele vai ter só revelações. Mas tá bom. É bom que fica um vídeo diferente. Dinâmico. Com pessoas diferentes. Vocês não verem só eu aqui, né? Vocês já devem estar cansados disso. Enfim. Hoje tem mais revelação. Hoje eu vou revelar pra minhas amigas do inglês. Conforme eu disse pra vocês lá no segundo mês. É. Hoje que eu vou conseguir revelar pra elas. E eu acho que elas vão ficar, tipo, felizes. Porém, não vão ter uma reação assim muito... Que elas são mais, assim, mais quietas. Então, a reação deve ser mais normal. E acompanhe esse vídeo. Oi. Hoje 13 de julho. E a partir do momento que eu disse pra vocês. Gente, esse vídeo vai ter só revelações. Eu não menti. Incrível. Esse vídeo vai ter só revelações. Hoje era pra eu me ter contado anteontem. Mas eu apertei aqui na loja e tudo mais. Mas hoje vai dar pra eu me encontrar pra minha amiga Fabi. Que eu amo demais. Eu não podia deixar de fazer essa surpresa pra ela. E eu acho que a reação dela vai ser, tipo... Ah, que boa, amiga. Porque ela é toda, assim, delicadinha e tal. Então, eu acho que vai ser assim. Acompanhe depois desse vídeo. Tudo pronto para o presentinho das meninas da revelação das minhas amigas. Será sábado. Eu ia dar uma caneca, mas resolvi dar esse copo de ursinho que eu achei extremamente fofo. Achei também a colherzinha combinando. Aí, aqui já tá as plaquinhas. Vou colocar um pãozinho de mel com um bolinho. E o cappuccino. Eles vão vir todos nessa sacolinha lindinha que eu fiz. Tem o passo-passo dela aqui no meu canal. Quero que vocês assistam. Vou deixar aqui pra vocês. Vou amarrar com aquele tecido pra fazer o laço. E aqui as florzinhas vão ficar lindas. Assim que estiver pronta, eu mostro aqui. Oi, queridos. Tudo bem? Bom dia. Hoje é dia 15 de julho. Hoje a gente vai fazer revelação para as minhas amigas. Finalmente o dia tão esperado chegou. E vai ser hoje a tarde. Tô doida pra ver a reação delas. Acho que elas vão ficar super felizes por mim. Sem acreditar. E vai ser uma surpresa tremenda. Porque é surpresa mesmo. Contando hoje para as meninas. Amanhã eu já anuncio nas redes sociais. E eu vim mostrar para vocês como é que ficou a lembrancinha delas. Olha que coisa mais linda. Ficou chique. Ficou lindo. Aqui eu coloquei a plaquinha com a mensagem. E as florzinhas. E dentro tá tudo aquilo que eu mostrei para vocês da montagem anterior. E eu acho que elas vão amar esse presente. Assim espero. E vocês vão ver após esse vídeo. Bom dia queridos. Tudo bem? Hoje é dia 19 de julho. Ontem completamos aí 14 semanas. Indo de vento e polpa. E hoje é dia de ver o meu bebê. Hoje tem exame. Ultrassom. E vai dar tudo certo. Assim espero. E a gente vai ver como é que tá. Se tá tudo bem. Como que tá passando. E vocês seguem aí após esse vídeo. Oi, menina. Agora eu vou fazer um ultrassom. Hora de ver. Feliz. Feliz. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é dia 26 de julho. Ontem completamos aí 15 semanas desse bebê gigante. Olha aqui. Olha essa barriga. E eu ainda não havia minha mostrada aqui pra vocês, né? Mas é isso. A gente tá indo com tudo. Estou muito feliz. Tá tendo tudo certo aí pra nós. Espero que vocês tenham gostado. Ó, desse barrigão. Continue aí com a gente, por favor. Que tem muita coisa bacana por vir. Olá, queridos. Hoje dia 30 de julho. Quase completando o nosso quarto mês. Com muito amor. Hoje tô aqui com a minha amiga gravidinha também. A gente trocou altas ideias. Foi muito bom, né? Foi. É muito bom ter contato. Foi muito especial. Foi lindo ter contato com a pessoa que também tá grávida. O assunto é o mesmo, né? Falando pelas mesmas situações, os mesmos perrengues. E a gente gravou um vídeo maravilhoso pra vocês dos testes de grávida pra saber se é menina ou menina. A Ana vai fazer a revelação dela semana que vem. E eu espero que vocês assistam esses testes. Eu vou até deixar aqui pra vocês assistirem. Não se esqueçam. E é isso. Um beijo pra vocês. Oi, queridos. Bom dia. E acabando aqui de acordar super feliz. Completando hoje 16 semanas. Hoje dia 1º de agosto. E vocês que estão acompanhando a gente aí bem de pertinho. Espero que tenha chegado até aqui. Tá sendo incrível. Tá sendo mágico. Acordamos hoje com dor de cabeça. Mas é normal, né? É normal. Vamos aceitar. O importante é que fora isso, tudo está fluindo bem. Da melhor forma possível. Não nego que eu já tô doida pra ver meu neném de novo. A gente cria um vício no tal do ultra. Que eu vou contar pra vocês, viu? E é isso. Eu só passei aqui pra dar o meu alô de hoje. Hoje completando aí... 16 semaninhas. E eu já vi que o meu neném tá do tamanho de um abacate. Ai, meu Deus. É tudo pra mim. E vamos aí quase finalizando já esse quarto mês. Acompanha a gente. Vocês vão ver tudo por aqui. Espero que estejam gostando. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é dia 4 de agosto. E eu tô aqui em mãos com os meus exames. Vocês que estão aí me acompanhando viu que eu fui na médica. Eu fiz o morfológico do primeiro trimestre. Ele é interessante que mostra a translucência no cal. Avalia no bebê também a parte do cérebro. O osso do femo. O osso nasal. E a coisa mais linda. Acompanha também o tamanho que tá o útero. O líquido amniótico. A placenta. É muito importante esse morfológico de primeiro trimestre. Ele também vê alguma anomalia do bebê. De cromossomos. Então é muito importante. A mãe tá fazendo esse acompanhamento do morfológico de primeiro trimestre. E eu vou mostrar aqui como que foi pra vocês. Se deu pra acompanhar tudo, pra ver tudo. Ficou muito lindinho. Olha só. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Vou tá tentando explicar de uma forma bem popular. Que é pra vocês entenderem bem direitinho. Aqui é o tamanho do embrião. Que é o tamanho do meu bebê. O tamanho do saco gestacional. Que tá compatível para a quantidade de semanas. Aqui é o tamanho que ele tá da cabeça até a nádega. 88 milímetros. Que equivale a quase 9 centímetros. Da última vez que a gente acompanhou. Ele tava com 5,8 centímetros. Agora ele tá com 8,8. E foi há duas semanas atrás. Então sim, ele já cresceu 3 centímetros em duas semanas. É uma gracinha. Aqui é a transbocência local. Que tá de 1 milímetro. Teria alguma anomalia se tivesse acima de 3. Então tá tudo assim dentro dos parâmetros normais. Os batimentos cardíacos tá 149. Olha aqui, gente. Olha esse cérebro. Que gracinha formando uma borboleta. Quando formam uma borboleta é porque tá tudo certinho. Tá tudo bem. Aqui é o coração. A gente viu perfeitamente ele batendo. Em movimento no ultrassom. Ficou lindo de se ver. E aqui que eu vou mostrar pra vocês é o osso nasal do narizinho. Coisa mais fofa. Aqui, ó. Tem o fêmur. Gente, olha o ossinho da perninha dele. Que gracinha. Então é isso. Mostra o líquido amniótico. Se tá tudo normal, a quantidade, o tamanho da placenta, do útero, né? Oi, oi, queridos. Hoje é dia 5 de agosto. Chegando aqui na academia. E quero mostrar pra vocês um pouquinho do meu treininho. Que vai ser de superiores. E a mãe tá on. Se liga aí. Chegando aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto